Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Quer ganhar essa conta chamada do Free Fire ou mil reais no Pix? Tudo isso por apenas 5 reais! Clica no primeiro link da descrição e compre os seus bilhetes! Hoje nós vamos testar uma das melhores combinações de habilidade do Free Fire porque ela serve pra gente caçar os inimigos, inclusive ela é a prova de gente camperando, dizer coxinha, que você sempre vai saber a localização dos inimigos. E pra testar essa combinação nós vamos jogar duas partidas nesse vídeo porque nessa partida aqui eu vou jogar com essa combinação aqui e na próxima eu vou mudar algumas habilidades como a do Pet e mais algumas auxiliares aqui pra gente complementar com essa habilidade principal aqui, galera. Então deixa o like se você não gostar muito ainda e se inscreve no tipo de sininho. E bora começar! E a primeira habilidade a mais importante desse Pet é a habilidade da Evelyn. Pra você que não sabe o que é que a habilidade da Evelyn faz, nada mais é do que você rastrear os inimigos. Ela é como se fosse aquele drone que fica escaneando a área. Então essa habilidade é muito boa, é muito forte pra você sempre saber onde estão os inimigos. E o bom é que ela carrega muito rápido, galera. A habilidade da Evelyn carrega muito rápido. E olha que eu nem tô com a habilidade do Pet equipado, aquela habilidade que reduz o tempo de recarga. Como eu falei na próxima partida eu vou estar mudando algumas habilidades, inclusive a do Pet pra gente poder tirar o máximo de vantagem. A Evelyn ela escaneia a área em volta de você pra poder identificar onde tem os inimigos. E a habilidade que eu botei aqui de Pet pra poder combar perfeitamente com a Evelyn foi no caso essa coruja aqui. Porque essa coruja aqui ela faz o seguinte, ela aumenta o tamanho do scanner, ela deixa o scanner muito mais amplo, muito maior pra você pegar uma área maior. E também aumenta o tempo de duração dessa habilidade de scanner. E galera, esse Pet coruja só funciona com essa habilidade da Evelyn. Há um tempo atrás eu vi um comentário de alguém falando pra testar essa habilidade do Pet coruja. Já carregou, já tô utilizando de novo. Com a boca. Mas galera, mano, a impressão que eu tenho é que quem joga Fifare não sabe ler. Porque na descrição do Pet tá escrito só funciona com habilidade de scanner de rastreamento. Que usa scanner e habilidade da Evelyn. É a única habilidade do jogo que escaneia. Moco, essas habilidades são de marcação, mano. Os caras não sabem ler não, meu filho. Esse Pet coruja só funciona, só a única personagem que funciona com esse Pet coruja é a Evelyn. Que é literalmente a única habilidade de scanner que tem no jogo. Mas vamos continuar falando da próxima habilidade. A próxima habilidade que eu equipei aqui foi a habilidade do Antônio pra gente ter mais 40 de escudo. Antônio é uma defesa muito boa. Porque pra gente, pro inimigo causar dano na nossa vida ele precisa primeiro quebrar essa barrinha azul de escudo. E 40 a mais de escudo já dá pra tancar uma bala boa ali, moleque. Minha próxima habilidade é uma habilidade muito forte. Que no caso é a habilidade do Joseph que consegue... Mano, o boneco sai do carro sozinho. O Joseph consegue cancelar as habilidades do inimigo. Cancela a marcação da Mou. Cancela aquela habilidade da A124. Cancela qualquer habilidade, galera. Então o Joseph é muito bom. E eu coloquei ele nesse combo aqui pra gente poder tirar vantagem disso. E a última habilidade eu equipei a habilidade da Mou. Porque como a gente tá jogando sem íris, né? Se o inimigo sobreviver à nossa trocação a gente vai poder perseguir ele com a Mou. Então a Mou tá nesse combinho aqui pra gente poder rastrear o inimigo ao máximo. E já vamos avançar pra cá pra gente poder testar essa combinação. Já vou chegar aqui pra Bimazaki. Bimazaki sempre tem gente, né? Então já vamos chegar pra cá. E uma coisa muito boa dessa habilidade da Evelyn, galera, é o seguinte. Você pode ir muito bem antes de você... Opa, calma. Lá tem o garotão ali. Já vai tomando uma raza dela. Pô, mano. Minha algo tá murcha, mano. O cano tá mole, hein? Tá nem causando dano. Pena que eu não tenho desintegrador de caneco aqui, ó. Senão era três balinhas ali, ó. Três balinhas de desintegrador de caneco. Ó, dei uma rajadela pra cá, ó. A Mou tá marcando. Isso é extremamente importante pra gente saber a localização do inimigo. Aí, roçadorzinho. Olha. Olha, ele tá botando a cabecinha. Vai tomar só tapa na cabecinha. Só chulepe de qualidade na cabeça. Ó, galera. Uma coisa muito importante pra você fazer com a habilidade da Evelyn é isso daqui, ó. Você ativar a habilidade da Evelyn e se movimentar de carro. Porque aí você consegue escanear qualquer área que você queira. Isso é muito bom pra você quando chegar nessas cidades aqui, ó. Tipo o Bimazaki. Ou ali em cima em Pique, onde tem aqueles viciados que ficam escondidos. Você ativa a habilidade da Evelyn e entra no carro e sai escaneando a área. Então, tipo, a Evelyn é a única habilidade ativa que você consegue utilizar no carro, né? Então, ela é muito boa. É quebrada demais por causa disso, mano. Tem um cara pegando super drop ali. Já vou chegar pra cá embranzando pra gente ir atrás desse malandro, moleque. Opa! Tem um garotão lá atrás. Tem um garotão lá embaixo. O meu primeiro alvo é esse garotão aqui. Que tá aqui. Cadê o... Oxi, o cara teleportando aqui, mano. Que é isso? Calma lá, ô. Teleportador aí. Goku. Tô enfrentando o Goku. Oxi! Mano, que é isso? Sai daqui, esquisito. Que é isso, mano? O cara chegou voando do nada. Mano, tão falando que eu tô enfrentando o Goku. Sai daqui, ô, mongoloide. Que é isso, mano? Do nada aparece o Goku aqui. O cara teleporta. Depois chega voando aqui. Tá, como o drone tá mostrando a localização aqui, eu não preciso usar a minha habilidade. Mas como eu tava falando, galera, explicando aquela parada do carro. A Evelyn é literalmente a única habilidade ativa que você consegue utilizar dentro do carro. Porque como eu falei, ó. Você ativa a habilidade, entra no carro e começa a se movimentar pra escanear. Então ela é muito boa. Por exemplo, quando você chega numa cidade. Ô, mano, aquela grosinha X de qualidade vai reforçar aqui, hein. Chegou numa cidade, passou aqui por pique, ó. Ativa a habilidade, entra no carro e fica rodando aqui em volta. Que vai ser muito boa. Vai ser muito insano. O cara tá ali debaixo. Ele tá por aqui em algum local, galera. Cara, esse maluco tá nessa pedra aqui da frente, galera. Tá literalmente ali, ó. Naquela pedrosa. Opa! Não é possível não, Jubileu Doutor E5. Não é possível, Jubileu Doutor E5. Mano, o cara achou mesmo que ia conseguir subir pra cá pra ruxar, mané. Esse zaloprado não é brincadeira, não. Alguém acabou de abrir o cofre na frente, rapaziada. Alguém acabou de abrir o cofre na frente. Já vou chegando pra cá embrasado. Pra poder dar aquela tretada nervosa. Vou subir aqui em cima dessa pedrosa. Pra poder dar uma olhada. E já ativo minha habilidade pra ver se não tem ninguém aqui em volta. Galera, uma coisa que tá acontecendo muito nas partidas. Literalmente uma do lado da outra. Eu sei que eu já mostrei isso aqui em alguns vídeos, galera. Ah, não acredito que eu bati o carro. Às vezes tem duas, três pessoas escondidas uma do lado da outra. Ninguém se atira, ninguém se mata. E do nada os caras se juntam contra mim. Eu não sei como é que os caras conseguem fazer isso de se juntar contra mim, galera. Porque não tem como se comunicar no jogo. Então isso é uma parada bizarra, mané. E olha isso, galera. A habilidade já tá quase carregando de novo. Como eu falei, a gente nem tá utilizando a habilidade do pet que diminui o tempo de recarga. Na próxima partida a gente vai utilizar ele. Então se já tá carregando rápido agora, imagina quanti... O Xuxi, Jubilador 3-5. Ô, meu filho. Eita, doidão. O bicho tá dormente, mané. O cara tomando voadora nas costas, não tá nem sentindo. Esse aí tá dormindo. Ó, já carregou a habilidade de novo. E quando a gente equipar o pet pra poder diminuir o tempo de recarga, vai ser mais rápido ainda, moleque. Calma lá, juventude. Cadê o garotão? Toma aqui, toma sequência nervosa, moleque. Valeu, meu parça. Tamo junto, só foi tapa de qualidade. Tá, vou dar uma avançadela pra cá. Pra gente poder... Opa, tem mais gente. Ô, rapaziada, de onde tá saindo essa galera, mané? Os caras tão... Opa, opa. Calma aí, filhão. Calma aí, garotão. Tá, esse aqui tá de carro dele, uma raja dela. Sequência de quarentinha comendo forte. Sequência de quarentinha arregaçando sem dó. Esse tá de sono, é só esperar que ele já tá morto. Já ativo a minha habilidade pra poder pegar a informação do outro cara que tava ali atrás escondido. Já vou subir aqui pra poder pegar aquele high ground to some. Peguei high ground to some. Tá, tem um cara passando ali, ó. Ó o bichinho ali. Ó o bichinho só tomando sequência delícius. Tá, ele tacou-se ali. Deu-lhe uma taca... Eita, calma aí, mano. O que é isso? Taquei gelinho, mano. Fiquei cercado, galera. Fiquei cercado. Pô, mané, é impressionante isso. Toda partida é isso, cara. Eu não consigo jogar uma partida. Mano, não é brincadeira não, mané. Isso aqui é covardia. Isso aqui é sacanagem. Isso é sacanagem. Pô, mané, toda partida é isso, cara. Toda partida, maluco. Mano, é toda partida os caras se juntando contra mim, mané. Caraca, que parada é essa, mano? Tem recompensa. Vocês tão querendo meu caneco a todo preço, hein? Que isso, maluco? Pra já tiver habilidade... O cara que tava ali naquele gelo desceu. Esse ainda tá pra cá. Esse tá exatamente pra cá, em algum local. Tá escondido ali, né? E o impressionante é isso, mané. Os caras, eles só atiram escondido. O cara só atira escondido. Ele espera eu virar de costa. O maluco espera eu virar de costa e começa a atirar em mim. Enquanto eu tô na boa aqui vigiando, eu não levo um tiro. Olha isso, olha isso, galera. Olha isso. Mano, é sacanagem o negócio desse. Enquanto eu tô vigiando o filho da fruta, o lixo fracassado que não tem capacidade pra jogar, o cara não atira em mim. Eu virei de costa e começo a levar tiro. É isso que deixa a gente mais irritado ainda, mané. É impressionante isso. O cara, ele não quer te enfrentar no mano a mano. O cara não tem capacidade de te enfrentar de frente. Você deu mole, virou de costa, ele atira em você. Tá, minha habilidade já carregou, mas como... Eu acabei ativando sem querer, mané. Eu ativei a habilidade sem querer. Mas foi da raiva que eu tava desse lixo paté. Aí meu dedo escorregou, dei uma dedada aqui sem querer, mané. Porque eu não precisava que o drone tá mostrando aqui, né. Galera, olha isso. Galera, olha o mapa, galera. Três pessoas uma do lado da outra. É isso que eu falo, mano. É isso que eu falo. Três pessoas uma do lado da outra. Os caras não se matam por nada no mundo. Aí não tem nem como não se irritar, né, filhão? Aí não tem nem como não se irritar. Galera, eu vou ter que utilizar meu mini lançador pra meter meu pé daqui. Vou tacar o... Pô, não dá pra tacar aqui. Calma aí. Vem, macho pra cá. Taca o lançador. Vou cair literalmente no meio do aberto ali, sem proteção nenhuma. Então, vou relar minha vida aqui. Faltam três pessoas só. A gente vem pra cá, ó. Cai literalmente aqui. Pega o posicionamento daquela casa. Tem que rotacionar pela negativa, galera. Tá com o gelo pra cá só de segurança, porque eu não sei se tem alguém por aqui ou não. Vou curar minha vida e vou rotacionar por essa negativa que tá aqui atrás de mim pra gente chegar ali na frente. Beleza, tem carro ali. Vai ser ótimo pra gente. E, galera, vai comentando aí o que vocês estão achando dessa combinação de habilidades. Comenta aí se você gostou, se você vai utilizar. Se você é novo aqui, seja muito bem. Se inscreve aqui no sininho pra não perder nada. Aqui tem vídeo todo dia. Já utilizei minha habilidade pra ver se não tem ninguém campeirando aqui nessa casa, né. A casa está limpa, então eu posso pegar o posicionamento do segundo andar dela, porque só faltam duas pessoas. Essas duas estão aqui em volta. A gente pegando o high ground aqui, fica mais fácil de enxergar esses vagabundos. Então, já vou vir pra cá. Está só no meu carrinho aqui. Oxe, tinha outro carro aqui, tá? Eu fiz isso à toa. É porque eu não sabia se tinha carro aqui não, né? Mas, de qualquer jeito, já vou vir pra cá. Vamos pegar o posicionamento do segundo andar naquele esquema. E agora é só a gente pegar a informação dos últimos caras. Eles devem estar nessas casas aqui da frente, galera. Deve estar nessas casas aqui da minha frente. Calma lá, galera. Acabei de ver. Tem um maluco ali, ó. Uma raça dela. Deitei, finalizou logo aqui pra ninguém roubar a kill. Ah, mano. Pô, mano, o cara tá... É impressionante. Foi exatamente o que eu falei, galera. Foi exatamente o que eu falei, ó. Os dois caras estavam ali, um na frente do outro. O maluco esperou eu deitar o maluco pra roubar a kill. Por que esse maluco não atirou antes, cara? É bizarro um bagulho desse, mané. É bizarro uma parada dessa, mané. Não dá pra entender uma parada dessa não, maluco. A safe fechou ali na frente, então o que eu vou fazer? Vou pegar meu carro pra poder avançar logo pra dentro dessa safe. O último cara tá literalmente ali na frente, na direção daquela garagem ali. Então já vou vir pra cá, pego o posicionamento bom, porque a gente chega na safe primeiro que o cara e ele vai passar dificuldade. Ó, vem por aqui. O garoto, opa, começou a atirar em mim, vagabundo. Começou, cadê? Cadê? Tá escondido em algum local. Só tomando sequência. Eita, cabeça de ET. ET de varginha do cacete. Cabeça... Ô, não acredito que eu destruí meu carro. Eu mesmo destruí meu carro com o desintegrador de caneca. Mas foi, tu não morre também, não, miserendo. Que é isso, garotão? Vem aqui, destrói. Se eu tivesse de iris aqui, né, a partida já tinha acabado, né? Porque eu já pegava ele atrás do gelo forte ali e não tinha mais nada pra fazer. Mas como a gente tá sem iris, a gente vai ter que jogar a moda antiga sabugando bala sem dó no coruioco do vagabundo. Então, vem, garotão. Vem, garotão. O problema é isso, ó. O cara só sabe... Olha esse fracassado patético. O cara só sabe ficar escondido atrás das coisas atirando, mano. É isso. Essa gentalha parasita que estraga nosso jogo, mano. Essa gentalha fracassada patética que estraga nosso jogo. O cara quer ficar escondido atrás das coisas atirando, mano. Vai, garotão. Eu tô dentro da safe, tu não tá, seu parasita. Só me ganha aqui se você me acertar um tiro muito mentiroso. Só assim pra tu me ganhar. Só me dando um tiro muito mentiroso pra você vencer. Valeu, filhão. Tamo junto, mano. Pô, galera. Só nesse cara aqui eu causei uns 600 de dano. Porque a quantidade de dano que esse mongoloide tomou não tá escrito não, hein. Mas finalizamos a primeira partida fácil. Dando aquele boiazão nervoso. Então comenta aí o que vocês acharam dessa primeira partida. E já bora pra próxima partida, galera. Já caí aqui, dei uma luteadinha pra poder adiantar. Eu vi que teve gente que caiu ali em observatório aqui. Tô fazendo. Já tô vindo pra cá, pra cima desse bagulho. Pra gente poder sabogar bala sem dó. Já tive a minha habilidade. Opa, garotão. Ele só tomando sequência nervosa. Ele tava se protegendo de alguém que tá ali pra frente. O cara que tá ali pra frente. Ele tá muito afastado pra mim poder escanear e pegar a informação dele. Mas ele tá naquela... Opa, tá exatamente ali. Naquela direção. E eu vou te falar agora quais habilidades que a gente trocou aqui, galera. Eu modifiquei algumas habilidades. Opa, calma aí, filhão. Ó a cabecinha, a cabecinha. Vai, vai. Levanta a cabecinha. Levanta. Levanta a cabecinha. Levanta. Não quer levantar não, né? Tu é covarde. Tu é vagabundo, mané. Tu não levanta a cabecinha não, mané. Vou dar uma deitada aqui só pro cara pensar que eu fugi. Mas o cara tá ali ainda. Galera, sem brincadeira, mané. O cara não sai dali. E o pior é que não aparece uma pessoa, meu parceiro. Se fosse eu ali, já tinha aparecido três pessoas pra ruxar em mim. Vocês veem isso em todo o vídeo. Galera, eu resolvi pular dali, mané. Porque simplesmente eu já tô aqui tipo um minuto e meio, quase dois minutos. E simplesmente o cara não sai dali. O cara tá todo duro parado atrás daquele bagulho. E como eu falei, mano, não aparece uma pessoa pra ruxar nesse maluco. Eu não sei que sorte é que esses lixos tem, mané. Esses lixos, mano, tem muita sorte na partida, cara. Maluco, não tem um vídeo meu que simplesmente eu não consiga. Que eu consiga ficar parado em algum local que toda hora aparece alguém ruxando em mim. Aí vem um zé bosta desse que não sabe nem jogar um parasita. Fica parado dois minutos ali. Não aparece uma pessoa pra ruxar no maluco. Então já tô vindo pra cá. Dê aquela movimentada pra trocar minha localização. E se bobear, o cara vai tá ali ainda. Se bobear, ativei meu... Olha isso, galera. O cara ainda tá no mesmo local. O cara está no mesmo local. É impressionante isso, não é, galera? Impressionante. Tá, ele saiu dali. Ele só sai de um local pra se esconder no outro, né? Ô, garotão. Aí tu tá brincando com perigos. Toma aqui só na cabecinha. Mas enfim, morre também, né? Ô, parasita desgraça da desgrama. O cara levou 400 de dano de capa pra morrer, mané? Vai tomar no... Que isso, mané? Pô, aí não tem... Não tem pessoa que aguente um negócio desse, né? Não tem nem como não se irritar, maluco. Mas, galera, eu vou dar uma luteadinha rápida aqui e já volto pra falar com vocês. Beleza, galera. Lutei já o PM60 pro nível máximo. E agora eu vou falar pra vocês quais habilidades eu mudei. A primeira delas foi a habilidade do pet. Agora eu equipei aquele pet que diminui o tempo de recarga da habilidade ativa. Então, se a habilidade já tava carregando extremamente rápido antes, agora com a habilidade do pet vai ser melhor ainda. E a segunda habilidade que eu mudei aqui, que no caso foi a habilidade... Eu troquei a habilidade do Joseph e botei a habilidade do Jota. Porque o Jota faz o seguinte. Toda vez que você faz uma kill, você recupera 40% de vida. Então, se eu tenho 201 de vida aqui. Se eu fizer uma kill, eu vou ganhar 40. O Joseph já expliquei em outros vídeos. Então, a galera já tá ligada, já tá sabendo como é que funciona a habilidade. Eu só troquei essas duas habilidades só. A galera do pet e a outra habilidade que eu mudei pra o Jota. Então, já vamos atrás de inimigo. Tem alguém de carro pra cá. Tem alguém de carro pra cá que eu já vou chegar, moleque. Eu já vou chegar. Cadê? Cadê o B100? Cadê o B100? Eu não sei. Ele tá avançando pra cá. Ele viu o cofre aberto, se desesperou. Ele viu o cofre aberto, o olho de peteca, assaltou da cara. Já dei uma rajadela, quebrei o carrinho. Quebrei o carrinho. Calma aí. Já vou dar ele uma movimentada pra cá. Porque tinha mais alguém aqui na frente. Galera, tinha mais alguém aqui na frente. Eu não falei pra vocês? Não falei pra vocês? Já tive a minha habilidade. O garotão tá literalmente aqui na antena. Deve estar tentando fazer o lendário gato dele. Putz, caí sem querer. Tá caí sem querer aqui. Vem avançando pra cá. Vem, garotão. Vem, garotão. Taqueles ali que eu não sou trouxa. Taqueles ali que eu não sou trouxa. Rapaz, você é jubilhador 3-5. Eu não sou, não. Já avancei por aqui. Dei uma recuada. Porque o bicho é ruxador. O bicho é viciado. Esse aqui é viciado. Toma a marraça dela. Ele tá miado. Agora eu vou pra cima. Eu vou ali pra cima. O gelo saiu bimbando o outro. O gelo saiu dando bimbado um no outro. Já se movimenta pra cá que tem mais gente por aqui. O impressionante é isso, galera. Pega um lootzinho rápido aqui. Pega o loot, beleza. Galera, tem um maluco aqui. Simplesmente o cara não atirou no outro. Dei uma raja dela. Tá muito meado. Tá muito meado. Avança aí, Zalinho. Avança aí, Zalinho. Peguei aí, meu peço. Sinto nervosa. Tem mais gente, galera. Tem mais gente chegando pra cá. Já pega aqui aquela movimentação pra cá. Se afastando porque tem mais gente chegando, rapaziada. Tem mais uma pessoa ali em cima. Só olhei pra cá pra ver se... Calma aí, garotão. Cara... Mano, eu já não aguento mais isso, rapaziada. Eu já não aguento mais isso, cara. Olha a quantidade de pessoas que estão uma do lado da outra. Simplesmente os caras não levam tiro. E você quer apostar quanto comigo que assim que eu vou eliminar esse cara aqui, vai aparecer outra pessoa atirando em mim. Cara, eu fico impressionado com isso. Os caras, eles conseguem ficar correndo de um lado pro outro. Se movimentando, rushando. Não toma um tiro de ninguém. Sai daí, Sônia. Sônia Fedorento. Ó, já foi mais um. Já pe... Ó, apareceu mais um. Taca gelo. Galera, cara... Mano, não tem condição disso aqui não, né? Não tem condição disso não, mané. Literalmente cinco pessoas uma do lado da outra. O que é isso? É banco de reserva, mané? Os caras estão na reserva? Espera um ser eliminado pra vir o outro atrás de mim? Que parada é essa, filhão? Calma lá, tô tomando um tiro aqui. O garotão ali, chico agachadinho. Sai daí, chico agachadinho. O que é isso, galera? É banco de reserva, mané? Literalmente cinco pessoas escondidas uma do lado da outra aqui, galera. Vê se pode uma parada dessa, filhão. Os caras simplesmente, eles não se atiram, mané. Os caras não se atiraram em momento algum. Mas vamos avançar pra cá. Eu perdi muito tempo aqui dentro do gás. Perdi muito tempo não, né? Eu consegui bastante kill. É que simplesmente, mané, esse aqui tá insuportável já, maluco. Tá insuportável jogar desse jeito. Tá, você fechou lá pra cima, em rumo em direção a pique. O problema é que a gente não tem carro. Vou vir pra cá rotacionando por aqui, pra gente poder sair dentro desse gás. Galera, comenta aí. Acontece isso aqui com vocês também? Ou isso é perseguição comigo, cara? Acontece isso da galera se juntar contra você? Do nada brotar vagabundo do meio do ar? Pra poder ruxar em você? E vocês viram ali atrás, mané? Vocês viram ali atrás isso acontecer? Então comenta aí que eu quero saber se acontecem essas paradas com vocês também. Ou se isso aqui é perseguição comigo, maluco. Que a impressão que eu tenho é que a Garena tá contratando a galera pra vir atrás de mim. Só pode ser, mané. A Garena, os influenciadores, hein? Tá contratando o jogador pra vir atrás de mim. Só pode ser. Porque eu nunca vi isso na minha vida, hein? Calma lá. Pensei que tivesse visto alguém por ali, mas não. Vou rotacionar pra cá. Aproveitando esse drone pra escanear se não tem ninguém escondido por aqui. Faltam oito pessoas. Meu objetivo é subir pra cá em direção a pique pra poder pegar um posicionamento bom em cima daqueles pedregulhos que tem aqui, galera. Vai ser o melhor posicionamento pra gente poder pegar o máximo de vantagem de high ground aqui. Quero pegar esse pedregulho aqui, essa pedrosa ali da minha frente aqui. O drone não mostrou que tinha ninguém por aqui, né? Então a gente pode ficar sossegado, pode ficar tranquilo. Então significa que a galera tá tudo na minha direita aqui, ó. Nessa direção da minha direita aqui pra baixo. Então a gente vem pra cá, pega o posicionamento dessa pedra, ativa a habilidade só na brincadeira pra ver se não tem ninguém escondido aqui, se não chegou ninguém, né? E agora é o seguinte, galera. Você fechou pra gente e tem o... Olha isso, galera. Olha isso, galera. Dois caras fazendo amizade, mané. Dois caras fazendo amizade na partida, maluco. Olha isso, cara. Vê se tem condição a um negócio desse. Aí depois um parasita, um fracassado desse é denunciado, tem a conta banida, vai querer reclamar. Ai, eu não fiz nada. Minha conta foi banida, minha conta foi banida. Mas você acha que a pessoa não vai denunciar, não? Dois malucos fazendo amizade na partida solo e ninguém vai denunciar. O cara vai achando que tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Pode fazer amizade. Tem que denunciar, meu parceiro. Tem que denunciar. Denuncia forte, moleque. Onde já se viu, maluco? O vagabundo se juntando pra ir pra... Ah, moleque. Não é brincadeira, não, maluco. Rapaz, eu acho que essa é a partida mais maluca que eu já vi, cara. Essa aqui é a partida mais maluca que eu já vi na minha vida. Olha, o garotão tá ali. O bom é que ele trouxe um carro pra mim. Só preciso eliminar esse cara. Só eliminar esse figurante aqui. Que ele trouxe um carrinho exatamente pra gente. Eu preciso pegar munição de AR, galera. Preciso pegar munição de AR. Já ativei minha habilidade aqui só pra ver se não tem ninguém em volta. Eu espero que esse maluco aqui tenha munição de AR. Porque eu só tenho 80 balas, moleque. Deixa meu carrinho estacionado aqui. Agora a gente vem pra cá. Tem mais alguém chegando de veículo. Tem mais alguém chegando de veículo. Pega aqui um pouquinho de munição. Calma lá. O garotão tá ali. O garotão tá ali. Se ele me ver, é porque ele tá de zraque. Porque não tem como não, mano. Não tem como esse cara me ver. Mano, como é que esse cara me viu, galera? Aí vai dizer que uma pessoa dessa tá pura. Eu atrás da parede. O cara do nada estaciona a moto ali. E vira pra mim atirando. Como é que esse maluco me enxergou? Pô, aí é sacanagem, né? Toma aqui. Toma a raça dela. Vem, garotão. Tu é confiante. Tu é vagabundo. Já foi mais um mongolóide pra conta. O último tá ali. O último tá ali, galera. O último tá ali. Calma lá, filhão. Calma. Já. Enfim, que é isso? Toma a raça dela. Tá de... Tá com grosso na mão. Pela grossura do cano. Você já sabe o que é. O maluco segurando o grosso com vontade ali. Já tomou ali um desintegrador de caneco. Acabei caindo sem querer. Eu vou dar ele mais uma balinha de desintegrador de caneco. Toma mais vinte e pouco de dano. Toma aqui. Toma aqui. Toma, 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 toma. Se tivesse de iris, né? Vocês já sabem que já teria acabado. Mas só tem essa... Essa raça dela nervosa aqui pra gente poder coisar. Tem uma bala só, galera. Vou ter que ir pra cima dele. Acabou a munição. O negócio é atropelar mesmo com força, com vontade de vencer. Não tem mais munição. Vem pra cá, dá uma atropelada gostosa. Finaliza metendo bala no caneco dele. Então comenta aí o que vocês acharam desse vídeozão, galera. Se você é novo aqui, você é muito bem-vindo. Aproveita, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Que eu sei que você vai gostar de mais conteúdo. Muito obrigado por assistir. Eu tô te esperando no próximo vídeo. Fui!